A conservação das rodovias federais que atravessam o Estado foi um dos temas de destaque na sessão desta terça-feira, 22 de junho Deputados criticaram principalmente a situação da BR-470, que está com obras em andamento, mas ainda apresenta trechos precários, sobretudo na região entre Apiúna e Ibirama Jerry Comper, do MDB, criticou as condições da rodovia, mas afirmou que este não é o momento para apontar culpados Já os demais parlamentares cobraram ações do governo federal para promover melhorias Nosso pedido é que, de fato, o governo federal possa trazer minimamente condições de manutenção, já que ali nós temos um grande fluxo de veículos E hoje a gente tem também um deslocamento de muitas pessoas que trabalham, transitam entre esses municípios A gente precisa urgentemente de uma condição mínima para garantir a trafegabilidade e manutenção da rodovia Ivan Nats, do PL, participou da sessão ordinária através de videochamada, pois afirmou estar em Brasília para tratar de interesses de Balneário Camboriú com o ministro do Turismo, Gilson Machado Da capital, o deputado também anunciou que se reuniu na manhã de hoje com a diretoria do DENIT e conversou sobre o asfalto da BR-470 Situação muito ruim, nós já cansamos de conversar com o DENIT ali em Santa Catarina Então, não teve outra alternativa se não vinha a Brasília para conversar diretamente com a superintendência do DENIT aqui Padre Pedro Baldiceira, do PT, também criticou o asfalto da BR-470 Mas salientou as condições ruins de outras rodovias federais em Santa Catarina Como as BR-158, 163, 280 e 282 Baldiceira criticou a conduta do governo federal e cobrou providências para as estradas O governo tem que tomar uma atitude Não basta vir para o Estado e fazer uma passeada de motos Não serve isto para a sociedade catarinense? É preciso vir em Santa Catarina e dizer que estará colocando milhões de reais para recuperar as condições das estradas no nosso Estado